Pedem-nos para fazermos a reflexão desta reta em relação ao eixo y igual a menos 4. Temos esta reta aqui e o exercício fornece-nos todas as ferramentas de transformação. Podemos deslocar, rodar, refletir, ampliar ou reduzir. Ou ainda anular o que tivermos feito. Querem que façamos a reflexão desta reta em relação ao eixo y igual a menos 4. Vamos selecionar a ferramenta de reflexão. Então, selecionamos a ferramenta de reflexão. Clico em refletir. E vamos fazer esta reflexão. Vamos fazer este eixo da reflexão ser igual à reta de equação y igual a menos 4. Vejamos. Seria algo y igual a menos 4. Vamos refletir esta reta em relação ao eixo y igual a menos 4. Vamos refleti-la. E aí está. Refletimo-la em relação ao eixo y igual a menos 4. Depois, pedem-nos que respondamos a umas perguntas. Quando uma reta é refletida, a sua imagem é uma reta. Sabemos que isso é verdade porque a imagem... Bom, a reta original tinha zero extremidades. Estes são apenas dois pontos na reta. Não são extremidades. Não definem o fim da reta. Se fossem extremidades, seria um segmento de reta. Mas esta reta estende-se em ambos os sentidos. Então, sabemos que isso é verdade. Porque a imagem tem zero extremidades. Está certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá.